Vejam bem, nós vamos iniciar a nossa reunião, uma reunião de orientação para o projeto de recuperação e reforço da nossa diretoria de ensino, projeto esse que vai vigorar agora no quarto bimestre, com o apoio aí nas defasagens, com esse retorno presencial. A supervisora Lidiane, juntamente com a diretora Andressa, vão fazer a explanação de toda a legislação, de todo o processo, até chegarmos no processo de atribuição. É extremamente importante que nós montemos esses projetos de acordo com os resultados obtidos no Conselho do Terceiro Bimestre, realizado por vocês recentemente, e direcione esses alunos para a recuperação das habilidades e competências em defasagens. Lembrando que é uma ação importantíssima para a nossa rede, haja vista que nós estamos aí há um ano e meio com aulas remotas, com retorno bem tímido, mas a partir de ontem nós tivemos aí um retorno obrigatório. Eu acredito que deva ter aumentado a frequência dos alunos nas unidades escolares, assim nós esperamos, porque vocês têm feito um bom trabalho de busca ativa. Então, precisamos ofertar mais uma estratégia de recuperação. Então, nós precisamos elaborar esse projeto de recuperação, ele não é optativo, ele é um projeto obrigatório dentro dos critérios propostos pela resolução, de forma que a gente consiga garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Ah, mas nós teremos professores suficientemente? Gente, nós vamos fazer os editais e fazer os chamamentos. Pode ser que consigamos para todas e pode ser que não consigamos para todas, né? Mas nós fizemos o processo, nós ofertamos, mas é um fator externo que impede que nós realizemos a recuperação. Então, esse processo de recuperação, ele tem um vínculo muito forte com o acompanhamento do núcleo pedagógico e do APF feito pelos PCAES nas unidades escolares. Então, eu desejo a todos aí uma boa reunião, prestem bem atenção, esclareçam todas as dúvidas, que a reunião será conduzida aí pela supervisora Lidiane e pela diretora do núcleo pedagógico Andressa. Boa tarde a todos presentes aqui na nossa reunião, né? Eu só gostaria de deixar claro, assim, para todos vocês, como é que vai, como é que a gente vai, como é que a gente já procede, né? Nas nossas ações aí de acompanhamento pedagógico e como é que nós vamos atuar frente a esse projeto de recuperação e reforço. Nós temos hoje nas diretorias, né? Na nossa rede, o acompanhamento pedagógico formativo, né? O APF, que quem está à frente é a supervisora Lidiane, como supervisora ponto focal, junto aos PCAES, né? Que acompanham as unidades escolares. A ação do PCAE, ela é mais direcionada à formação do professor coordenador. Tanto é que eles estão nas escolas, eles fazem as orientações voltadas aos roteiros formativos com os PCs. Os PCNPs, eles têm uma atuação mais voltada à implementação do currículo. E a nossa regional prioriza essa atuação junto, mais próximo aos professores. Então, vocês já viram, né? Que a gente tem a formação nível DE, junto aos professores por área do conhecimento. E os PCNPs, eles estão mais presentes nas unidades escolares para acompanharem, para auxiliarem o desenvolvimento das ATPCs UE, tá? Então, não são ações tanques, porque semanalmente, eu e a supervisora ponto focal, a gente se reúne para que as nossas ações, elas caminhem na mesma direção. Nós temos um único objetivo, que é o aprendizado dos nossos alunos. Então, o PCAE junto ao PC, né? São formador do PC. Núcleo pedagógico, os PCNPs próximos aos professores, porque somos os implementadores do currículo. E a gente precisa, o nosso intuito é repertoriar os docentes com possibilidade de minimizarmos aí o impacto da pandemia, de auxiliarmos aí os professores que são novos na rede. Então, são inúmeras ações, nós temos, assim, inúmeras propostas para estar apoiando vocês, estamos colocando em prática, tá? Então, a supervisora Lidiane agora vai fazer a explanação do PRR, e eu adianto a vocês que o acompanhamento, ele vai se dar dessa forma. Porque esse aí é formando o PC, e nós aí ajudando na proposição desse projeto, tá? Auxiliando as escolas aí no que precisarem. Então, um abraço a todos e boa reunião. Tá estranho. Gente, parece que ela fez como uma taturã. Ela é tão bonita, tá esquisita. E aqui pode ver que enxurra, e a sobrancelha da casa é estranha. Tá bonita, não vai enxurra, que é o pior do nosso. Então, nós vamos apresentar, então, para vocês, não é novidade, né? Nós já temos o projeto de reforço e recuperação na rede, já há bastante tempo, uma vez que ele também já está previsto, desde a LDB, né? Já prevê esse processo de recuperação e reforço das aprendizagens ao longo do ano. Mas nós temos esse momento específico, também, de apoio da Seduc, junto às escolas, para que possamos ter aulas atribuídas àquelas turmas ou classes que tenham maiores defasagens e necessidade desse apoio, desse suporte. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um pouquinho para ver se está compartilhado. Então, nós vamos falar um pouquinho do projeto de reforço e recuperação, com a sigla PRR, né, para este ano de 2021. Fazendo aqui uma retrospectiva, nós temos a resolução 37 de 2019, que institui o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, né, e também dispõe sobre a forma de atribuição dessas aulas específicas para essa finalidade. Agora, em 2021, nós tivemos uma alteração em agosto, né, 5 de agosto, com a resolução 52, em maio, me desculpe, onde ela trouxe algumas novidades, especificamente com relação à atribuição de aulas para o projeto Além da Escola, né, que já foi criado nessa intenção também de termos professores apoiando esse processo de reforço e recuperação, de uma maneira diferenciada, fora do horário, né, do turno, para aqueles alunos que receberam o chip e que tem essa expansão da carga horária ali, pelo uso do chip dentro do programa Além da Escola. E agora nós temos a resolução 89, que traz alterações na resolução 37, e a maior novidade é a permissão de atribuição de aulas para o professor PEP 1, para aquelas turmas do sexto ano. Por que atribuir aulas para turmas do sexto ano, né? A intenção é minimizar o impacto negativo da pandemia sobre essa aprendizagem dos estudantes, especialmente aquelas relacionadas à alfabetização e também ao letramento matemático. Então, nós temos essa possibilidade de que as equipes escolares consigam avaliar, nesses sextos anos, se essa defasagem dos alunos, em maior parte, se dá à questão desse processo de consolidação do processo de alfabetização, e aí, nesse caso, essas aulas podem ser atribuídas para professores PEP 1, e se essas defasagens nas habilidades forem específicas do ano, do ano série, aí elas devem ser atribuídas para um professor do componente curricular. Então, essa análise inicial é importantíssima, até para que a gente consiga mesmo atingir o objetivo proposto desse processo de reforço e recuperação. Então, a maior novidade, né, trazida pela resolução 82, que altera a IA 37 neste momento, e também altera a portaria COPED, número 26 de janeiro de 2021, que antes nós tínhamos esse projeto de recuperação e reforço com foco para turmas de sétimo e nonos anos do ensino fundamental, segundas e terceiras séries do ensino médio. Agora, nós temos a novidade de podermos também termos aulas atribuídas para esse projeto específico de reforço e recuperação para turmas de sexto, sétimo e nono do ensino fundamental, segundas e terceiras séries do ensino médio. Então, essa alteração, ela tem mesmo a premissa de permitir a atuação desses professores que tenham mais experiência com recuperação e habilidades relacionadas aos anos iniciais, então, por isso essa permissão para a PEB 1, de forma que a gente consiga apoiar esses estudantes no seu processo de consolidação da alfabetização e letramento matemático. A gente tem que considerar toda essa questão da transição e esse período em que nós estivemos com aulas remotas, esse período da pandemia que, em muito, prejudicou os nossos alunos nas suas aprendizagens. Então, como eu já tinha dito inicialmente, caso a equipe escolar, ela precisa olhar na hora da construção do seu plano de recuperação e reforço, identificar quais as turmas que ela vai elencar para que sejam atribuídas essas aulas e, mais especificamente, para as turmas do sexto ano, olhar para essas dificuldades desses alunos. Então, dificuldades... A minha turma de sexto ano, ela tem mais dificuldades ligadas à alfabetização, ao letramento matemático, que são habilidades que não foram consolidadas ao longo do período do Fundamental 1, em consequência da pandemia. Então, eu já vou indicar que essas aulas devem ser atribuídas a professor TAB 1, com experiência em alfabetização. Nós sabemos que a alfabetização não é fácil e aí também precisa ter esse critério, porque atribuir as aulas sem termos olhado para esse perfil desse professor, estamos fadados a não ter sucesso com o nosso plano. Então, olhar o perfil é importantíssimo e olhar as necessidades de cada turma. Agora, eu olhei para as minhas turmas, olhei as habilidades que estão em defasagem, fiz uma análise do meu conselho de classe série, identifiquei que os meus sextos anos são público-alvo mesmo desse projeto de recuperação e reforço, mas identifiquei que as dificuldades da aprendizagem são relacionadas às habilidades específicas deste ano série. Então, essas aulas precisam, podem ser atribuídas para docente, habilitado ou qualificado nos componentes curriculares em que terão essas aulas atribuídas, especificamente língua portuguesa ou matemática. Posso atribuir para ambos, identifiquei a necessidade de língua portuguesa e matemática? Com certeza. Já para sétimos e nonos anos do ensino fundamental e também segundas e terceiras séries do ensino médio, então essas aulas devem ser atribuídas para o docente que for habilitado ou qualificado nesses componentes curriculares que as aulas serão atribuídas, língua portuguesa ou matemática. Então, somente para a gente enfatizar, né, o porquê dessa atribuição agora também para a professora de SPEB 1 no sexto ano, é importante que a gente olhe para esse processo de consolidação da alfabetização, do letramento, das diversas formas de expressão, para que ele consiga dar continuidade à sua trajetória. Não adianta queremos simplesmente seguir e fingir que não houve um período de pandemia, que não houve um prejuízo para os nossos alunos com relação a esse período e é fundamental, né, alfabetização fundamental para que qualquer outra habilidade se desenvolva na sequência. então, nós temos agora até o teste de fluência leitora, né, está sendo aplicado também com esse objetivo de identificarmos as defasagens, identificarmos em que nível nossos alunos estão, quais as habilidades que eles precisam desenvolver, quais já foram desenvolvidas. Até porque a gente não fique somente no campo da inferência, mas que tenhamos dados robustos que possam mesmo validar aquilo que a gente deduz. Então, como que está colocado, né, para 2021 essa atribuição de aulas dentro desse projeto de reforço e recuperação. Então, a priorização de aulas presenciais durante o período regular das aulas dentro do turno, podendo ser atribuídas duas aulas semanais de língua portuguesa e duas aulas semanais de matemática para cada turma do sexto, sétimo e nono anos do ensino fundamental e também das segundas e terceiras séries do ensino médio. Na minha escola, eu identifiquei que eu preciso os grupos que têm maior defasagem, que têm maior necessidade, que vão se apoiar melhor com essas aulas do projeto de reforço e recuperação, são lá turmas do sexto, do nono e da terceira séries do ensino médio. E isso a equipe vai definir, vai olhar para os seus dados, olhar para quais as turmas que ela precisa dar mais suporte nesse processo de reforço e recuperação. E as demais, as demais que eu não colocar, não priorizar ou elas não tiverem atender os requisitos para terem essas aulas atribuídas para esse outro professor, eles também devem ser acompanhados por esse plano que deve ser elaborado pela equipe gestora a fim de que as suas aprendizagens também possam ter reforço e recuperação, mas aí como professor mesmo da classe séria. Então, o artigo primeiro da resolução 37, ele diz, né, que essa recuperação contínua é uma ação de intervenção imediata e voltada para o enfrentamento das dificuldades específicas de aprendizagem dos estudantes que deverá ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe ou do componente curricular e poderá contar com apoio complementar de docente designado especificamente para este fim conforme o caso, que a gente sabe que nós vamos ter algumas turmas que não vão comportar essa atribuição para esse docente que vai apoiar aí, né, o projeto de reforço e recuperação e também temos aquelas turmas que, de repente, a gente vai colocar no plano, mas não serão, não teremos o professor para ter essas aulas atribuídas, nós temos que contar com essa possibilidade também, embora todos os esforços serão evitados para que possamos atribuir todas as aulas em conformidade com os planos elaborados. Aqui, nós trazemos um recorte da resolução da resolução 52 que instituiu o projeto de reforço e recuperação com a possibilidade de atribuição de aulas para os estudantes que fazem parte do Além da Escola, nós temos na nossa diretoria seis escolas que têm aulas atribuídas para esse programa. E a novidade agora na resolução 89 é que eles tratam, passam a tratar esse professor que teve essas aulas atribuídas com o nome de monitoria de estudos. Então, ainda existe a possibilidade de se atribuir aulas neste formato também, caso a escola consiga formar as turmas com o número determinado para essas turmas de alunos que têm o chip que fazem parte do Além da Escola. Se for alunos do Fundamental Médio do Diurno, nós temos que ter no mínimo 12 alunos para montar uma turma e se for do Noturno, no mínimo oito alunos e montando essas turmas é possível atribuir aulas, duas aulas semanais para cada uma dessas turmas em conformidade com a resolução Seduc 30 para todos os estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e também da primeira e terceira série do Ensino Médio. Para a gente não descartar essa possibilidade. As aulas dessas turmas organizadas como monitoria de estudos para esses alunos do Além da Escola elas podem ser atribuídas a professores habilitados e qualificados de qualquer um dos componentes curriculares tem essa prerrogativa de que precisa ter participado do curso Ensino Híbrido Práticas de Orientação de Estudos que foi ofertado pela IFAP e que continua sendo ofertado e caso esse professor que tenha interesse mas não participou do curso ele pode se comprometer a realizar esse curso então nessa nessa ordem primeiro para os que já participaram e depois para os que se comprometam a participar do curso de acordo com o artigo sexto da resolução 89 então para a gente relembrar o que foi falado até aqui o projeto de recuperação e reforço ele tem duas modalidades vamos assim dizer uma com aulas regulares presenciais noturno de aula dos alunos prioritariamente para alunos do sexto nono sexta nonos e terceira série do ensino médio sendo duas aulas semanais de língua portuguesa e duas de matemática para cada turma essa aula vai acontecer na classe regular dentro do turno e pode ser atribuída tanto a um professor PEB1 para as turmas de sexto ano quanto para o professor do componente língua portuguesa ou matemática de acordo com aquilo que for planejado pela equipe da escola pela equipe gestora de cada unidade escolar já a outra modalidade ela acontece no contraturno a modalidade chamada de monitoria onde as aulas acontecem pelo CMSP prioritariamente para nonos e terceiros mas pode acontecer para todos os anos séries quem pode ter essas aulas atribuídas professores de todos os componentes curriculares e ele vai atuar em dois tempos de 45 minutos no contraturno com atividades mais específicas de apoio de suporte para esse aluno do além da escola esse professor ele estará trabalhando diretamente com o professor coordenador da unidade escolar o plano dele deve ser elaborado e acompanhado junto do coordenador e ele precisa ter participado do curso ensino híbrido ou se comprometer a participar já esse outro procedimento para atribuição das aulas regulares presenciais que vão acontecer a partir dessa próxima semana essa atuação desse professor que tiver as aulas atribuídas ele vai construir o plano de trabalho dele junto com o professor da sala o professor do componente curricular onde ele tiver essas aulas atribuídas e vai ser acompanhado é claro pelo PC e pelo diretor pela equipe gestora da escola tá bem bom junto a resolução nós também temos um documento orientador do projeto de reforço e recuperação 2021 então esse documento ele traz uma série de ações articuladas para serem desenvolvidas em parceria pelo professor regente da classe com o docente que for indicado para o projeto aquele docente que tiver as aulas atribuídas a finalidade é contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais de cada componente curricular de acordo com o diagnóstico feito pela equipe gestora de cada uma das suas turmas identificando inclusive quem são esses alunos dentro de cada uma dessas turmas quais as habilidades que precisam ser trabalhadas então o documento orientador ele traz algumas respostas algumas diretrizes para que a gente possa de fato elaborar esse projeto de reforço e recuperação então quem pode elaborar esse projeto de reforço e recuperação e ter as aulas atribuídas para esse professor que vai apoiar esse projeto dentro das classes todas as escolas regulares e também as turmas regulares que funcionam no meu turno os prédios das escolas que fazem parte do programa de ensino integral no ingrediente as escolas do programa de ensino integral elas não vão fazer jus ao professor do projeto de reforço e recuperação uma vez que elas têm regras próprias para atribuição de aula e também elas já têm as aulas de nivelamento de eletivas de orientação de estudos que devem ser utilizadas continuamente para atividades de reforço e recuperação também aqui nós trouxemos um recorte da resolução 37 o artigo quinto que trata das responsabilidades de cada um dos atores envolvidos nesse projeto de reforço e recuperação então primeiro com relação à equipe gestora da escola que precisa identificar por componente curricular língua portuguesa ou matemática dentro de cada ano série quais aquelas que têm maior proporção de estudantes que precisam desse apoio para o reforço e recuperação de suas aprendizagens estruturantes e que mais podem se beneficiar da atuação desse professor que terá essa aula atribuída dentro do projeto na sequência na sequência é importante também fazer uma conscientização dos professores estudantes dos responsáveis legais por esses estudantes sobre a relevância desse projeto para que toda a comunidade escolar possa se mobilizar e o projeto de fato aconteça precisa também elaborar e acompanhar esse plano de reforço e recuperação da unidade escolar de acordo com as diretrizes trazidas pela coordenadoria pedagógica COPED e encaminhar esse plano para a diretoria de ensino que será analisado pelo supervisor da unidade escolar também é necessário não se esquecer ao longo do processo de acompanhar esse trabalho realizado pelo professor que teve as aulas atribuídas no projeto de reforço e recuperação avaliá-lo de acordo com esse plano de reforço e recuperação que será elaborado pelo professor junto do professor da sala da turma do componente curricular ali da escola e à luz da proposta pedagógica da escola e também dos resultados obtidos pelos estudantes resultados eles precisam ser acompanhados e monitorados ao longo de todo o período e mais especificamente durante os conselhos de classe série onde esses resultados são todos trazidos ali para que sejam analisados por todos os entes ali da escola é necessário também que a equipe gestora promova a utilização desses materiais de apoio para o projeto de reforço e recuperação que já foram disponibilizados pela secretaria então a construção desse plano de reforço ele deve já estar em consonância com todos os procedimentos com todos os materiais que já estão elaborados e propostos pela secretaria para que ninguém tenha de repente uma dificuldade maior em ter que correr atrás já onde que eu vou conseguir atividades materiais e tudo mais para trabalhar e orientar esses procedimentos também para registros importantíssimo que tenham registros referentes a essas atividades de reforço e recuperação uma outra indicação é de que a equipe gestora ela não se esqueça de incluir todas essas ações do plano do projeto de reforço e recuperação no plano de melhoria da unidade escolar que é quando a gente fala do MMR de trazer ações complementares ou corretivas a escola muitas vezes está fazendo muitas outras ações já desenvolveu vários planos e ela acaba se esquecendo de utilizar isso que já foi planejado não é outra coisa na verdade é tudo é a mesma coisa e tudo é para contribuir com o processo mesmo de aprendizagem de melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e por fim a gestora precisa também participar das formações realizadas pelo órgão central pela diretoria de ensino que são relacionadas ao projeto de reforço e recuperação e disseminá-las na unidade escolar com relação às responsabilidades do professor da classe turma o artigo 5º da resolução 37 ele também traz esse destaque o professor precisa analisar os resultados das avaliações internas e externas a fim de que ele consiga realmente identificar o grau de domínio das habilidades e fazer o seu planejamento das intervenções para que esses estudantes consigam desenvolver as suas aprendizagens elaborar junto do professor que tiver a aula atribuída no projeto de reforço e recuperação o plano de ensino para essa ação específica para o projeto de reforço e recuperação onde ele vai indicar as habilidades previstas ou as sequências de atividades as sequências didáticas que serão utilizadas considerando todas as orientações da COPED e também da diretoria de ensino e ele precisa participar das formações para o reforço e recuperação que são realizadas tanto pela equipe gestora pela diretoria de ensino também pelos órgãos centrais nas ATPCs já o professor que tiver essas aulas atribuídas para o projeto de reforço e recuperação ele precisa apoiar esse professor da classe ou da turma na elaboração do plano de ensino ele precisa trabalhar com os estudantes durante as aulas para que esses alunos consigam desenvolver as habilidades que foram previstas nesse plano de ensino de reforço e recuperação ele precisa utilizar os materiais de apoio ao reforço e recuperação disponibilizados pela secretaria e participar dessas formações para reforço e recuperação realizadas tanto pela equipe gestora pela diretoria de ensino ou pelos órgãos centrais foi incluído pela resolução 89 que esse professor também precisa apoiar a aplicação das avaliações de aprendizagem com os estudantes então nós fizemos um o supervisor da Ilto fez um compilado da resolução 37 já incluindo as alterações trazidas pela resolução 52 e pela resolução 89 fazendo até um destaque em cores diferentes no mesmo documento e esse documento vai ser enviado também para vocês junto com esse powerpoint ao final da apresentação de hoje ele pode ajudar nas dúvidas é importante que se leia a resolução as suas alterações e se restar dúvidas que entre em contato mesmo com a diretoria de ensino seja com o supervisor ou com o núcleo pedagógico para que não restem dúvidas e que o projeto consiga se efetivar aqui nós trouxemos também as atribuições o que compete àquele professor que tem as aulas atribuídas na modalidade de monitoria de estudos dentro do projeto além da escola então é importante olharmos nós sabemos que nós temos seis escolas que tem aulas atribuídas tem professor trabalhando nesse formato de monitoria de estudos então ele precisa cumprir a carga horária atribuída desse projeto que acontece por intermédio do CMSP fazendo a mediação das atividades e apoiando esse desenvolvimento integral dos alunos é necessário que ele acompanhe a frequência dos estudantes e oriente esses estudantes para que eles realizem as atividades de recuperação diariamente no período de uma hora e 15 ou de uma hora e 45 existe essa diferença de acordo com os alunos se eles forem alunos do noturno eles têm uma hora e 15 ali de centro de mídias e se forem alunos do diurno eles precisam cumprir essa carga horária de uma hora e 45 esse professor também tem a incumbência de mediar e apoiar a realização dos projetos interdisciplinares de explorar os recursos e conteúdos das plataformas educacionais digitais para sugerir caminhos de desenvolvimento e a partir deles apoiar os seus estudantes e é importante lembrar que esse professor ele precisa preencher um relatório ao fim de cada ciclo semestral do projeto em datas que devem ser divulgadas ainda para mapear o desenvolvimento desses estudantes dentro de cada um dos seus grupos de acordo com os critérios pré-estabelecidos para orientar a execução das iniciativas correlatas então essa essas são as incumbências já trazidas na resolução 52 e agora a resolução 89 ela também adiciona que ele precisa esse professor atuando como monitoria de estudos dentro do projeto além da escola ele precisa apoiar a aplicação de avaliação de aprendizagem com os estudantes então retomando a equipe gestora ela precisa agora nesse momento elaborar o seu plano de projeto de reforço e recuperação da escola sendo que o diretor é o principal responsável por essa construção ela precisa na elaboração desse plano olhar os dados que ela tem especialmente os dados agora colhidos no terceiro no conselho de classe série do terceiro bimestre mas também todos os outros indicadores desde resultados das APs resultados também da série histórica do IDEB do IDESP então olhar para todos esses dados da escola podem apoiar essa equipe gestora a realizar e elaborar esse plano identificando quais as turmas que tem maior necessidade desse apoio e ela precisa contar claro com o apoio do professor coordenador e dos professores dos docentes da unidade escolar para a elaboração desse plano ele precisa ser enviado para a validação do supervisor de ensino e as aulas elas poderão ser atribuídas somente após a validação desse plano da unidade escolar pelo supervisor de ensino responsável pela unidade aqui só reforçando então na sequência depois dessas aulas atribuídas as aulas desse projeto de reforço e recuperação as duas aulas semanais de língua portuguesa e de matemática elas precisam ser planejadas aí sim pelo professor regente e pelo docente que tiveram essas aulas atribuídas em conjunto com o apoio do professor coordenador e aí esse plano esse plano de ensino para o projeto de reforço e recuperação ele precisa ser viabilizado construído viabilizado para que depois a gente consiga de fato acompanhar também como se desenvolver nessas aulas e quais os resultados que nós tivemos frente às expectativas que haviam quando foi construído o projeto e construído o plano da escola bom uma pergunta que a gente já começou com ela ali no início hoje eu elaborei o plano de reforço e recuperação mas por algum motivo não foi possível atribuir as aulas e agora é só um lembrete em todos os momentos de reforço e recuperação eles engordam mais do que apenas o professor com as aulas atribuídas para este fim todas as turmas sem o professor atribuído para o projeto eles também devem continuar realizando as atividades de reforço e recuperação para que possam enfrentar as dificuldades específicas de cada um dos estudantes cada uma das turmas a resolução 37 no artigo primeiro ela traz essa prerrogativa eu até fiz a leitura inicialmente e lembrando também da LDB o inciso 5 do artigo 12 da LDB que estabelece que todas as escolas todos os estabelecimentos de ensino respeitados as normas comuns e as do seu sistema de ensino também terá a impidência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento agora nós vamos para essa parte da atribuição dessas aulas então o professor que tiver interesse em atuar no projeto ele vai concorrer primeiro na atribuição a nível de unidade escolar é onde ele tem a sua classificação o seu exercício se não houver aulas nessa escola que ele tem interesse ou ele tem interesse em mais aulas uma maior quantidade de aulas ele também poderá participar das sessões de atribuição em nível de diretoria de ensino lembrando sempre que nós temos as fases de atribuição o E e sequência DE e todas elas devem respeitar a ordem de classificação estabelecida já na resolução 37 de 2019 é artigo 7 aqui nós trouxemos alguns recortes do artigo 7 da resolução 37 no parágrafo terceiro que fala que essas aulas do projeto de reforço e recuperação elas só podem ser atribuídas aos docentes após o parecer favorável da supervisão de ensino no parágrafo quarto que somente poderá haver atribuição do projeto de recuperação e reforço na comprovada inexistência de aulas que possam ser atribuídas dentro do processo regular de atribuição em nível de diretoria de ensino desde que haja compatibilidade de horários e de distância entre as unidades escolares o parágrafo quinto a unidade escolar que não tiver os docentes elencados nos recios 1 a 3 deste artigo classificado dentro da própria unidade ou em outra unidade da mesma diretoria de ensino poderá então é um segundo passo nos termos da lei complementar 1093 de 2009 proceder a contratação de candidatos à docência desde que a necessidade dessa contratação seja ratificada pelo supervisor de ensino da unidade escolar o parágrafo 9 que traz a questão que o professor do projeto de recuperação reforço e recuperação ele somente poderá atuar em classes que totalizem no mínimo 25 estudantes então é importante observar de repente na sua escola tem lá um sexto ano que é uma turma que seria público-alvo mesmo deste projeto de reforço e recuperação mas eu tenho menos que 25 estudantes matriculados para a turma é 25 estudantes nessa turma matriculados então é importante observar isso dentro de cada uma das turmas em que vocês forem colocar ali no plano de reforço e recuperação a ser enviado para a diretoria então precisa ter no mínimo 25 alunos exceto nas condições de atribuição para aquelas turmas previstas para monitoria de estudos que está ligada ao chip aquelas turmas de alunos do além da escola nesse caso precisa contar com o mínimo 8 alunos de alunos do fundamental e médio diurnos e 12 alunos caso seja do noturno o parágrafo décimo do artigo sétimo o professor do projeto de reforço e recuperação ele não poderá ser substituído e perderá a carga horária atribuída caso inicie qualquer tipo de licença ou afastamento e o parágrafo 11 ele traz uma excepcionalidade de que nos casos de licença saúde licença acidente de trabalho licença gestante licença adoção e licença paternidade esse professor ele permanece com a carga horária relativa ao projeto de reforço e recuperação apenas para fins de pagamento durante o tempo em que perdurar essa licença dele contudo as aulas elas já serão liberadas de imediato para atribuição para outro docente que virá efetivamente ministrá-las aí nós temos algumas observações que já são conhecidas de todos que o docente readaptado não pode participar desse projeto tendo em vista disposto no artigo 4º da resolução 71 de 2018 o docente também designado nos termos do artigo 22 ele também não pode participar de atribuição em razão dessa vida ação prevista no artigo 25 ali na oitava da resolução 71 de 2018 28 e o tab 1 importante olharmos para isso se eu tenho um tab 1 com contrato aberto que eu identifiquei que ele até é um professor que tem o perfil para trabalhar com a alfabetização para consolidar esse processo de alfabetização importante olhar esse contrato qual o tipo de contrato desse professor se ele tiver contrato aberto no campo de atuação de classe ou de classe de educação especial ele não poderá participar do projeto então é importante olhar o tipo de contrato aberto desse PEB 1 ele precisa ter contrato aberto no campo aulas então nós temos na diretoria vários professores PEB 1 com as aulas de projeto de vida de tecnologia de eletivas então se o contrato dele foi aberto nesse campo aulas ele pode participar é importante fazer essa observação antes de atribuir tem alguma pergunta até aqui acho que a minha tela parou de compartilhar vou compartilhar aqui com vocês novamente tá finalizando aqui aqui nós trazemos para vocês dois exemplos no anexo A o exemplo do plano de reforço e recuperação que a unidade escolar deve enviar para a diretoria de ensino para a aprovação do supervisor então esse plano é um plano bem simples um modelinho que já foi utilizado e ele está proposto no documento da Seduc já já veio a ser utilizado em outros momentos onde a escola vai informar o nome da escola o nome do diretor o nome do professor coordenador vai enviar anexar a lista com os nomes de cada grupo de alunos junto aos planos da escola conforme vamos apresentar e a indicação de quais grupos de alunos que terão a atuação desse docente que terá essa aula atribuída para o projeto de reforço e recuperação então tem uma tabelinha ali para colocar essas informações então qual é a turma ano série o componente curricular língua portuguesa ou matemática a quantidade de alunos que eu tenho matriculados nessa turma a data de início dessas aulas na prevista para essas aulas com esse professor que tiver as aulas atribuídas a data de término e outras informações complementares que a escola queira adicionar e aí temos um modelinho ali de como colocar também a lista dos alunos com algumas informações mínimas ano série o período o componente curricular o nome do professor regente e o nome do professor do projeto de recuperação então isso será colocado depois de atribuídas essas aulas e no anexo B o exemplo do plano que será elaborado pelo professor da classe desse componente curricular junto do professor que tiver as aulas atribuídas então esse plano de ensino de reforço e recuperação ele precisa conter o nome da escola o componente curricular língua portuguesa ou matemática o nome do professor regente o nome desse professor que teve as aulas atribuídas que atuará no projeto indicar quais as habilidades que serão trabalhadas nesse período a metodologia os recursos que serão utilizados e quais os instrumentos que serão utilizados para verificação ou avaliação da aprendizagem esses dois modelinhos também serão enviados para vocês nós temos as datas então o envio a elaboração desse plano do reforço e recuperação ele precisa ocorrer ainda nessa semana para ser enviado para a diretoria de ensino até o dia 22 de outubro para a validação da supervisão aí tem o e-mail que deve ser enviado esse plano para o dpdmna arroba educação .sp.gov.br após a aprovação desse plano pelo supervisor a atribuição na unidade escolar ela pode ocorrer a partir do dia 27 de outubro e aí a escola precisa enviar o saldo de aulas que não foram atribuídas para o e-mail de plantão 83 arroba de e-mail .com que é o e-mail da atribuição para que a diretoria possa organizar a atribuição a nível DE que vai ocorrer a partir do dia 3 de novembro então esse é um cronograma para para que possamos iniciar esse projeto de reforço e recuperação nas escolas com a atribuição dessas aulas para o professor específico para o projeto bom no mais eu agradeço muito pela atenção e se tiver alguma dúvida precisarem abrir os microfones fico à disposição aqui algumas perguntas que foram aparecendo aqui no chat já foram sendo respondidas pelo nosso dirigente no próprio chat mas se alguém quiser falar alguma coisa mais alguma consideração alguma questão também podem se manifestar ou também agora ao longo das semanas podem entrar em contato aqui com o núcleo pedagógico comigo ou com o supervisor da escola para tirar outras dúvidas para apoiá-los se necessário de jenny Lidiane Oi, pode falar Eu vou fazer uma pergunta porque não ficou muito bem claro para mim, tá? Nós temos o problema aqui de alfabetização e aí, tá, que a gente pode atribuir com o PEB1 para alfabetização Esse professor ficaria duas aulas de português por dia na sala junto com o regente ou pode ser matemática e também na aula de português é matemática ou é específico, cada um Quem que fez a pergunta? Selma, Selma Oi, Selma Tá, se vocês se apresentaram que essa questão na escola, né nas turmas do sexto ano lembrando que a atuação do PEB1 é somente para sexto ano Se identificou que são questões ligadas à alfabetização mas que também tem questões ligadas ao letramento matemático você pode atribuir duas de língua portuguesa e duas de matemática tanto para professor específico do componente curricular ou também para o PEB1 que nesse caso se identificado que são questões mesmo de defasagens de anos anteriores mas indicado que seja para esse professor PEB1 com experiência em alfabetização Ele fica na sala junto com as aulas de português se for atribuído junto com as aulas de matemática se for atribuído Isso? Isso, isso mesmo Ele fica na sala junto com esse professor do componente curricular de língua portuguesa ou de matemática dentro dessas duas aulas que ele teve atribuído Então ele vai ficar duas de matemática em cada semana E aí vocês já em comum acordo com o professor desse componente curricular já vão estabelecer quais são essas aulas em que esse professor estará junto na sala e o plano vai ser desenvolvido ali Acabou então Obrigada A Silmar colocou uma dúvida aqui no chat Silmar, só confirma se foi isso mesmo a sua pergunta Você está dizendo que perguntando se são duas aulas de língua portuguesa e duas de monitoria Não é isso? Bom, nós temos duas pertences Então as duas de língua portuguesa que você se refere está dentro desse procedimento dessa vertente das aulas do projeto de recuperação e reforço de aulas regulares dentro da sala de aula noturno com essa atribuição desse professor que vai atuar ali junto com o professor do componente curricular Quando a gente fala da modalidade de monitoria a gente está falando somente ligado àquelas turmas do além da escola Então se você tiver turma do além da escola que você já tem atribuído aulas para esse professor é uma situação ou de repente você tem turmas a montar dentro do além da escola aí você vai ter a modalidade de monitoria de modo contrário se você não tiver turmas para montar desses alunos com chip que fazem parte do programa além da escola você só vai ter a modalidade dentro da aula regular dentro do turno essa modalidade presencial que aí você pode atribuir tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática Só me sinaliza se foi isso a sua pergunta Isso mesmo Silmar Então você tem o além da escola e só vai atribuir essas do presencial para aquelas turmas que você identificar aí a necessidade e não há problema se de repente você tem alunos que já fazem parte do além da escola porque tem o chip e eles estão dentro dessas turmas que serão apontadas no plano agora para esse novo modelo da recuperação com o professor presencial dentro da sala de aula não tem problema o aluno participar porque aí é dentro do tempo de aula regular dele Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom gente, qualquer dúvida então vocês podem entrar em contato nós ficamos aqui à disposição vamos enviar o material para vocês e agradeço a atenção de todos vocês tenham todos aí uma boa tarde e um ótimo resto de final de semana aí seja muito abençoado e produtivo até mais mais, obrigada